O programa de alimentação escolar como política pública deve promover o aleitamento materno porque é o melhor. Não tem nada melhor do que o aleitamento materno. O aleitamento materno é importante para todo mundo, para a mãe, para o bebê, para a família, para a sociedade, para o planeta. Tem o sentido de uma alimentação para além do leite. É uma alimentação mesmo afetiva e na linguagem, onde você está falando com essa criança. Também é um momento onde você está sustentando. Porque essa criança não está cindida, não está separada. A casa é uma coisa, a escola é outra coisa. A gente não está em compartimentos, a gente está no ambiente social. E quanto melhor for a comunicação desses cuidadores fora de casa com os cuidadores dentro de casa, o melhor é para a criança. Essa ação começa onde? No ato da matrícula, no acolhimento da mãe. A mãe que amamenta no seio é aquela mãe que chega com brilho no olhar. Quando ela tem a possibilidade de amamentar, ela vai para o trabalho segura, ela se sente acolhida a todo momento, ela se fortalece em deixar o filho nesse espaço. Quando eu cheguei, ela já perguntou, e a amamentação, você amamenta? E aí, você pode vir amamentar? Você tem portas abertas para amamentar. Então, quando ela falou isso, só confirmaram as minhas expectativas e eu fiquei muito feliz. Quando eu fiz a matrícula, não sei, eu imaginei que não pudesse amamentar, mas assim que eu conversei com as meninas, me deram esperança. Eu acho que esse complexo foi muito importante, família, pediatra e a minha obstetra, para eu continuar, né? Se chegasse aqui e a E-Craft não se dispusesse a fazer todo esse trabalho, nada disso adiantaria. Nem sempre a sociedade traz todas as informações que as mães precisam. Então, eu acho que os educadores da infância assumem também esse papel de formação, de reflexão e de diálogo com as mães a favor dos direitos das crianças. E como que a escola se organiza para isso? Primeiro, é uma mudança de concepção. Por um momento, a gente até pensou em criar um ambiente propício para o aleitamento, uma poltrona, algo que fosse especialmente para o aleitamento. Mas depois a gente foi compreendendo que todos os espaços do SEI, onde a mãe se sinta confortável e bem, podem ser espaços privilegiados para amamentação. Dentro da organização da rotina do SEI, nós temos momentos mais privilegiados para a presença da mãe no ato da amamentação. Às vezes a questão não é estar lá amamentando o SEI, mas sim poder levar o leite, esse leite ser oferecido para a criança. Então, valorizar isso, né? Essa mulher está tendo um esforço. É trabalhoso, é trabalhoso, mas é gratificante. Ele nunca ficou doente de precisar ir no hospital, embora já esteja na creche há um mês e pouco. Como eu que vou trazer, ela sai mais cedo para trabalhar, todo esse processo de poder ajudá-lo, né? De dar continuidade no leite materno e ver a felicidade de quando ele acorda, ele olhar para mim, de eu poder fazer todo esse processo com ele. Sinto aí uma informação de segurança para as crianças que estão recebendo esse leite de uma perna de outra pessoa. Olha só, tem de alguma forma a presença da mãe nesse cuidado. Isso também favorecendo a adaptação nesse novo lugar, que é um lugar desconhecido, com cheiros novos, com cores novas. A criança acolhida a todo momento, ela é uma criança que vai se tornar um adulto fortalecido, ela vai ter autoestima, ela vai saber lidar com questões de interação, ela vai saber lidar com conflitos. Quanto mais tempo essa mãe puder amamentar e oferecer esse leite, melhor. Então cabe ao SEI pensar nisso e se reestruturar para receber. A gente tem indicadores aí de que crianças amamentadas têm possibilidade aí de desenvolvimento de QI melhor, e de qualificação melhor, e crianças mais sustentadas emocionalmente pela mãe, são crianças que têm aí muito mais chance de serem felizes. Zostei.